A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Acabei de ouvir você tocar e eu queria É muita coincidência a gente viver se encontrando Significa alguma coisa? Duvido muito É, eu concordo Você poderia escrever seus papéis Alguma coisa tão interessante como você O que você vai fazer? Abrir meu clube de jazz Isso vai ser sempre assim? Eu acho que vai O filme mais original do ano A experiência mais deslumbrante dessa temporada Como é que você vai ser revolucionário? Sendo tão tradicionalista? Você se apega ao passado Mas o jazz é sobre o futuro Espetacular e fascinante Talvez eu não seja tão boa Você é sim Talvez eu não seja É como uma quimera Esse é o sonho É o conflito E é um compromisso É muito, muito empolgante Não se fazem mais filmes assim La La Land Cantando estações Breve nos cinemas